Fala galera, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Guinho E bom galera, estamos aqui no TAC Simulation 2016 E vamos então, preparados para fazer a nossa primeira entrega, né? A seta tá mandando ir pra onde aqui? Vamos tá ligando o nosso carro aqui, né? Eu andei desligando pra não acabar a gasolina Mas vamos tá dando uma volta Nossa, eu quase bati na polícia Vamos tá dando uma volta, ver se a gente encontra alguém que quer o TAC Nossa, o FPS caiu aqui, mas já voltou Vamos lá Não tá parando aqui do lado da polícia Nem tá passando um avião aqui pra atrapalhar Nossa, só pra atrapalhar a gravação Vamos lá, abre o sinal Abriu Polícia é muito lento pra virar, vira parando Ninguém quer TACS, não? TACS Alguém quer TACS? TACS AVAILIBLE Nossa, tá o sinal fechado Vou desligar aqui no sinal, ó Porque daí a gente Já abriu A gente economiza gasolina Ninguém quer TACS, galera Por enquanto Não achei ninguém que quer TACS, né? Vamos ir reto aqui, ó Eu acho que a... Se eu não me engano, a seta mostra Eu não sei Nossa, por aí o sinal O que aconteceu aqui? Eu acho que a gente não pode passar pra cá Ou pode Aconteceu um acidente aqui, ó Vamos parar aqui no semáforo Opa, opa, opa Foi Grudamos aqui no semáforo Até agora a gente não achou ninguém Estranho, né? O que que é isso daqui? O que que é isso faz? Esporte Ali, achei, achei Tem alguém pedindo Alguém quer TACS Aqui, ó Achei Opa Deixa a moça entrar aí Vamos ver pra onde a gente vai Tá levando essa moça Pra onde você quer ir Ela quer que faça a volta Tá levando ela pra onde? A gente pode estar entrando aqui Como assim eu furei o sinal vermelho, mano? Nada a ver Nossa, eu bati na polícia ainda, velho Vou trocar de câmera Que eu sou muito ruim com essa câmera Eu vou cumprir a sinalização certinho Só que meu FPS também tá caindo bastante, cara Nossa, o carrinho tá correndo, hein? Ó, ó Sinal vermelho Não quero tomar multa Tô enjoado de pagar multa Sinal é um ano pra abrir Abriu Vamos lá Vamos tá virando aqui, ó E a gente nem tá dando seta, né? Não dá nada, não A gente vai sem seta mesmo Nosso carrinho corre, hein? Outro sinal vermelho Parar aqui, né? Certinho aqui Sinalizado Vou dar pisca alerta aqui, né? Porque Pra ninguém bater na minha traseira Vamos ligar o farol Farol alto Isso aí, ó Deixa um farol alto A gente vai Virar aqui à direita, né? A gente vai tá virando aqui à direita A gente podia ir Tá indo reto também Mas ok Vamos aproveitar com Olha só, olha só Não freia, não freia, freia, freia Juro que não freou, galera A sombra nem tá satisfeita com o meu trabalho Nossa, o carro não freou Parar certo aqui, né? Paramos do lado da polícia Vamos até dar seta, né? Ela quer que entra aqui, ó Acho que ela vai no supermercado, né? Vamos entrar aqui no estacionamento Vamos entrar aqui Não entende muito bem, não O que mandou nós entrar aqui, né? Mas ok Acho que ela tá cortando a cama Nossa, o carro tá correndo muito Ó, que sorte, ó Olha só, olha só Cara, esse carro tá muito louco, ó Tipo assim, eu freio Ó Acho que eu tô trocando o acelerador Pelo freio Foi mal, galera Nossa, ainda furamos Nossa, o azar Só porque elas vão bucando essa cabra aqui Vamos tá virando aqui Nossa, mano Nossa, gente, tá muito ruim Um taxista desde aqui Deus me livre Já tinha morri três vezes Vamos tá esperando aqui o semáforo abrir Pra gente tá vazando Vou dar seta Agora eu vou ser um taxista Organizado Eu furou o sinal vermelho Como? O sinal abriu Pronto Ganhamos 500 Bom, galera Vou ensinar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreva É isso Eu vou ficando por aqui Falou E Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho